MÚSICA 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 Tudo bem no raios. Você precisa de seu bravo. Mas se eu vou fazer isso. Mas eu deixei muito quartos. Mas eu sou um filho e eu espero. Eu tenho um nosso nosso naipaileis. Então eu estou com a neipaileis e eu sou. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos ver um pouco, babu. Vamos ver aqui através desse vídeo, mas o que você quer dizer? Vamos ver o que você quer dizer? Não pode dizer que você quer dizer? É isso aí, sabe? Bom dia, com gente ja etc Nossa peça não é muito inteligente A gente já não sabe A gente já pode ter que melhor A gente já não sabe A gente já sabe o o o o o o o vocês já tinham filhos da palma de prazer em baker né tchau O que estão Takadas Nós estamos falando P 건� 물as aqui aqui já estava falando Alemanha, eleALLAS O que ele falou Isso, Dese, Ok C insider é um Então, todos os assistimos aqui, nos comentários são assídeos, E se inscreva no canal e assistindo as notificações. Então aqui nos próximos vídeos se inscreva no canal e compartilhe no subscribe. Então, os vídeosмотри no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí se inscreva no canal Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tchau, tchau, tchau.